Pessoal, vamos falar sobre o Pavel Dorovi, o cara lá no Telegram que miou, hein? Parece que vai obedecer ao Alexandre de Moraes. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Felipe Chu, alguém aí e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Ontem a gente já deu a notícia de que o Alexandre de Moraes tomou uma decisão totalmente descabida, um negócio que não tem lógica nenhuma e bloqueou o Telegram, tá? E eu avisei pra vocês naquela ocasião que não existe nem fundamento jurídico pra esse tipo de decisão dele, né? E ao invés de eu fazer aqui a defesa contrária ou dizer por que ele está errado, eu vou falar, eu vou simplesmente dizer o que o Lewandowski falou sobre esse assunto, né? Ele deixou claro numa decisão dele de uma DPF, Aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, lá em 2016, que a suspensão do serviço viola o preceito fundamental da liberdade de expressão e comunicação, artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal. O marco civil da internet dá garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal, portanto, a expressa preocupação em preservar a estabilidade, segurança e funcionalidade da rede. Nessa decisão aqui, que depois se tornou o padrão desse tipo de decisão, o STF determinou que não se pode bloquear essas plataformas de mensagem por crimes, por problemas com a justiça e nada disso. Lembra? Nessa época é o que estava acontecendo. Isso aqui foi em 2016 que foi essa decisão. Nessa época, a justiça queria que o WhatsApp entregasse as mensagens e coisa e tal de gangues criminosas que se comunicavam por WhatsApp e o WhatsApp não fazia isso. Ou seja, é exatamente a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está reclamando agora, que o Telegram não está obedecendo as ordens dele e coisa e tal. Cabe exatamente essa decisão do Lewandowski em cima da decisão do Moraes. A gente sabe como funciona isso. Você sabe, o STF é um clubinho de coleguinhas, então é lógico que se for agora, o Lewandowski vai falar, ah não, mas eu mudei meu pensamento, ah não, mas nesse caso tenha a preocupação das fake news e não sei o que lá, ah não, e no Fantástico falou não sei o que lá. A gente sabe como é que é, né? Mas o fato é, o próprio STF já disse que não pode bloquear a ferramenta por não responder à justiça. Não tem lógica nenhuma isso, né? Então, aconteceu... Vocês lembram disso, né? Em 2015, 2016, aconteceram vários bloqueios do WhatsApp determinados por juízes e o STF justamente proibiu por conta disso, né? Além disso, a gente sabe que tem toda a parte subjacente dessa história toda, que é a questão política, né? Na verdade, todo mundo sabe, Bolsonaro está bem posicionado na campanha, o pessoal da oposição não quer que ele ganhe de novo a eleição de jeito nenhum, vão usar todas as armas possíveis e uma arma que eles podem usar é justamente tirar ele das redes sociais, né? Eu já falei pra vocês em outros vídeos, inclusive, que isso vai fazer muito pouca diferença. Vamos supor que Alexandre de Moraes consiga bloquear o Telegram e que chegue mais adiante na eleição, que bloqueiem nas outras redes sociais todos os perfis do Bolsonaro. Vocês acham que vai fazer alguma diferença isso? Não, não vai. Porque a questão toda da rede social não é a quantidade de acessos que você tem de um perfil. É o efeito multiplicador daquele acesso, o efeito multiplicador daquele post, daquela informação que você coloca. Não é como na televisão. Mas o pessoal continua achando que rede social é como televisão. Que a Rede Globo tem não sei quantos mil de pessoas, de ouvintes, né? De pessoas assistindo. Então, se ela fala uma informação, aquilo vai pra aquelas pessoas todas. Não, na rede social é totalmente diferente. Uma pessoa pode fazer um post pra uma outra pessoa, e se essa outra pessoa compartilhar com mais três, e daí com mais três e coisa e tal, daqui a pouco esse post tá num monte de lugar. O que faz diferença é o efeito multiplicador. Então, mesmo Bolsonaro fora das redes, nada indica que isso faria alguma diferença pra campanha dele, né? E lógico, eles não vão tirar só Bolsonaro, vão tirar Bolsonaro, vão tirar o Terça Livre, não sei o que lá. Todo mundo que eles acham que é mecanismo de divulgação das ideias do Bolsonaro. Mas tem muito mais do que isso, do que eles imaginam que tem, né? É o que eu falo. Na informação descentralizada e distribuída, quem importa não são os grandes, são os pequenos. São os canais menores, são as pessoas que conversam de forma direta. Então, essa proibição do Telegram é totalmente inócua. O que eles podem esperar aqui é justamente aquele negócio. Vocês viram, até para usuários, eles estão colocando multa de 100 mil reais, se você instalar uma VPN pra usar a sua conta no Telegram, né? E veja, não se preocupe, eles não vão aplicar isso de forma geral pra todo mundo. Eles vão pegar algumas pessoas, vão pegar, sei lá, o Alain dos Santos, algumas pessoas mais proeminentes aí dos divulgadores bolsonaristas, por isso que me peguem, eu tô nessa turma aí, eu não me considero bolsonarista, vocês sabem. Mas, volta e meia, sou acusado disso, pro pessoal lá achar que eu sou também me botar nesse rolo, não duvido nada. Mas, enfim, por que eles podem pegar essas pessoas assim? Por que? Você instala a VPN e você vai continuar movimentando a sua conta no Telegram, né? E lembra, a sua conta no Telegram, ela tá ligada ao seu telefone. O seu telefone aqui no Brasil, ele tem o seu CPF e o seu nome ligados a ele. Então, eles conseguem chegar em você através disso. Eles vão pegar a informação de que você continua movimentando a sua conta do Telegram e, pelo seu telefone, eles chegam até você, né? E, lógico, esse tipo de coisa é uma besteira completa, não tem lógica nenhuma isso daí. Até porque, em tese, você pode pegar um número estrangeiro de telefone, tem um monte de serviços desse na internet pra você criar número estrangeiro e fazer a sua conta do Telegram com número estrangeiro. Mas, de qualquer forma, é uma situação que eles podem pegar algumas pessoas para dar, tipo, o exemplo, né? Pra falar que, olha só, estão usando o Telegram e não sei o que lá, mesmo proibido, aí faz a multa e coisa e tal. E, principalmente, eles certamente adorariam pegar o Bolsonaro ou os filhos dele, porque, claramente, essa medida é puramente eleitoreira. A gente sabe por que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso na tentativa de podar a capacidade do Bolsonaro nas redes, né? E, é, tô achando que isso resolve. Não resolve, como eu falei, mas eles acham, eles têm essa ilusão de que isso seria algo importante, né? E, pra piorar a situação, ainda foi aqui um... O Moraes abriu uma outra investigação de ofício, de novo. Vocês sabem, isso é ilegal, né? Juiz não abre investigação. Quem investiga é a Polícia Federal, é o Ministério Público. O Moraes abriu uma nova investigação no esquema dos inquéritos, das fake news, lá, totalmente inconstitucionais, em que ele é o investigador, ele é o juiz, ele é o promotor, ele é tudo. Ele é o inquisitor mora ali no negócio, ele faz tudo que ele quer. E aí ele quer investigar esse caso aqui, porque, acreditem, esse bloqueio do Telegram era pra ser segredo. Era pra ficar em segredo essa decisão até o momento que o Telegram fosse bloqueado, pra ninguém se preparar para isso daí, né? Então, essa decisão estava em segredo. E por isso, só que um usuário avisou no Twitter da decisão, ele tinha um e-mail aqui da Anatel, e daí, ou seja, isso aí todo mundo ficou sabendo, saiu essa notícia ontem, mas essa decisão era pra ser secreta. Era pra gente estar usando o Telegram, normalmente, de repente, ele, puff, sair do ar em algum momento aí nos próximos dias. Então, é realmente uma situação complicada. Aí o Alexandre de Moraes já criou um inquérito do nada, já vai fazer lá o papel de inquisitor dele pra tentar descobrir quem é a pessoa e punir a pessoa e não sei o que lá. Olha o absurdo da situação, né? O cara se afundando cada vez nesse autoritarismo dele, achando que o pessoal não tá vendo, achando que o pessoal tá prestando atenção só no Fantástico lá, que falou pelas notícias do Telegram e coisa e tal. Meu amigo, estão vendo isso, cara? Eu, por exemplo, já deixei claro, o meu voto pra senador é condicional ao senador explicitamente dizer que apoia um impeachment do Alexandre de Moraes. Sem o impeachment desse cara, não tem como esse Brasil continuar do jeito que tá. Isso vai virar uma ditadura. Esse cara tem que ser tirado do STF a qualquer custo. Se você é senador e tá esperando o meu voto, pode ter certeza disso. Se não tiver uma declaração dizendo que é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, eu não voto. Mas a grande reviravolta que teve depois dessa história toda foi a declaração do Pavel Durov. Ele falou que, poxa, peraí, não, desculpa aí, vamos dar um jeito nisso daqui, vamos ver o que a gente resolve e não sei o que lá, vamos tentar fazer uma comunicação, pedir desculpa e coisa e tal. E aí, agora a coisa vai ficar estranha. Olha só, primeiro, eu não vou julgar o Pavel Durov por isso. É o que eu falo pra vocês. Eu sou agorista, eu sou contra o governo, tudo que eu posso fazer pra escapar do governo eu faço. Mas, meu amigo, o governo é uma máquina forte, ele pode te machucar. Particularmente o fato de ter tirado os aplicativos da Apple Store e da Google Store, isso pode gerar um prejuízo grande pro Telegram, porque, lembra, o usuário padrão, ele não tá nem aí, ele quer um negócio que ele clica ali na máquina e instala. Então, assim, que ele clica no celular ali na Apple Store e instala. Então ele não quer ter dor de cabeça de baixar do site, não sei o que lá. Então, pra ele, isso é ruim. Pro Pavel Durov, para o Telegram, isso é ruim. Então, eu não vou criticar o cara por isso. É direito dele. Cada um sabe até onde pode ir a sua resistência ao governo. E, no final das contas, isso não faz diferença também. Como eu falei, esse negócio, ah, não, mas ele vai baixar e vai bloquear perfil no Telegram. Igual bloqueia no WhatsApp, igual bloqueia em outros lugares também. Gente, isso não faz diferença. A internet, ela é essencialmente incensurável. Todas as pessoas que tentaram censurar alguém, as pessoas que foram censuradas, o Alex Jones continua fazendo os vídeos dele com um monte de seguidor, do mesmo jeito, Stefan Molinea foi proibido num monte de lugar, continua fazendo os shows dele, continua fazendo os vídeos dele com um monte de gente seguindo. Não tem essa. No final das contas, a internet, ela é essencialmente incensurável. Ah, o Pavel Doroy vai ter que bloquear alguns perfis no Telegram? É, vai ter que bloquear alguns perfis no Telegram. A vida é dura, né? O que é melhor? Ele bloquear Alain dos Santos e talvez Bolsonaro, talvez algumas coisas ali, mas manter a informação, manter o Telegram funcionando, ou ele bloquear todo o Telegram e o pessoal recorrer pra VPN? É uma decisão difícil isso daí, de pesar essas coisas. Porque, como eu digo, é muito fácil ir pra VPN, é ter um aprendizado importante pro povo brasileiro. Mas muita gente não vai. Muita gente não vai ter capacidade técnica de instalar uma VPN pra poder saber fazer isso, né? Então, é uma situação realmente que a gente fica preocupado aqui. Eu não vou criticar o cara. Vamos ver como é que fica isso daqui. Agora, a questão toda que eu acho é a seguinte. Eu acho que o Alexandre de Moraes não vai querer nem falar com o Pavel Doroy. Porque, lembra, é o que eu falei pra vocês. O objetivo deles é atingir Bolsonaro. Eles não estão nem aí pra liberdade, atender justiça, não sei o que lá. Mas o pessoal é ditador mesmo. Eles já botaram na cabeça que querem prejudicar e vão prejudicar a população toda. Um monte de gente que trabalha com o Telegram. Não, o Alexandre não tá nem aí, meu amigo. Ele quer porque quer e ponto final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se o STF vai voltar atrás agora, vai falar com o Pavel Doroy, vai estabelecer um padrão pra bloqueios e coisa e tal. E daí, não tem problema nenhum. Ah, mas o Alain dos Santos, vai pro Signal. Vamos fazer os grupos no Signal. Excelente. Tem um monte de ferramentas por aí. Bolsonaro, faz uma conta no Signal também, pronto. Tem um monte de outros sistemas pra fazer esse tipo de coisa. Não há por que se preocupar. Essa, o inimigo tá errando. Alexandre de Moraes tá errando, achando que consegue censurar a internet. Não consegue. É muito engraçado. Eles falam aqui em algum momento, não porque o WhatsApp, ele reduziu a quantidade de compartilhamento, e não sei o que lá. E vocês acham que fez alguma diferença isso? Fez zero diferença isso, no final das contas, no WhatsApp. O pessoal continua usando da mesma forma. E mesmo ele censurando um monte de gente, não tem jeito. O pessoal continua usando. A força da informação descentralizada é o fator de multiplicação. São as pessoas compartilhando entre si. Não é a origem da informação. Então, esse pessoal tá fazendo besteira. Não vai a lugar nenhum com isso daqui. O pior que poderia acontecer é justamente Bolsonaro fazer alguma coisa no Telegram e daí o Alexandre de Moraes querer acusar ele de estar desrespeitando a lei e coisa e tal e tentar bloquear a candidatura dele. Isso que é o grande problema nessa história toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música